Olá aluno, estamos começando o capítulo 10. Nesse capítulo vamos conhecer como a fragilidade do aspecto humano pode colocar em risco os fatores da segurança da informação nas organizações e também conheceremos mecanismos de tentar minimizar as consequências do fato. Lembre-se que você tem à sua disposição a tutoria presencial e à distância para tirar dúvidas sobre o conteúdo. Bons estudos e um forte abraço para você!